Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazer um pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez tô trazendo um pro canal, mais um like. Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito massa que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque hoje eu vou trollar a galera aqui da casa. Todo mundo que tiver aqui hoje eu vou trollar, tá? E eu vou trollar de uma forma muito engraçada, mano, que é com a super cola. Exatamente, gente. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a pessoa pra conversar, né? Onde tem uma cadeira, que é a que eu vou sentar, e uma outra cadeira. Quando a pessoa sentar nessa cadeira, vai ter a cola lá. E aí, mano, quando a pessoa sentar na cadeira e ficar conversando comigo um pouco, a hora que ela for levantar, vai tomar aquela chapuletada, né? Então, vai ser muito engraçado, mano. Porque provavelmente, talvez a cadeira venha junto, ou talvez a pessoa só tome um susto. Enfim, eu não sei, porque a força da super cola é muito grande. Então, realmente a gente vai ver o que vai acontecer na hora. Então, arrebenta esse vídeo de like, gente. Tem que ter muito, muito like. Porque se tiver 100 mil likes, eu vou fazer um vídeo em que eu vou colocar super cola no tênis das pessoas. Exatamente, a hora que elas colocarem o pé e forem tirar depois, nossa senhora, vai ficar grudado. Então, mano, vai ser muito engraçado. Só que só se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes, tá bom? Então, arregaça. Manda pra geral, todo mundo que você conhece. Lembra também de se inscrever no canal pra gente chegar a 25 milhões. Divulga pros amigos, manda pras amigas, manda pra todo mundo que você puder, tá? Porque daí a gente vai chegar a 25 milhões o mais rápido possível. E meio-dia, duas, seis e oito, são os horários de vídeo sempre. Então, fica ligadão. A última coisa é pra você me seguir aqui, ó. Nas redes sociais. Segue aqui nas redes sociais, porque tanto no Instagram como no Twitter tu postando sempre coisas legais. Então, vai lá, dá uma olhadinha, tá bom? E agora, gente, eu preciso escolher, né, as cadeiras que eu vou fazer isso. Então, vamos que vamos, porque vai ser massa. Galera, seguinte, eu pensei aqui e tal, e eu decidi que eu vou falar pro pessoal que eu vou fazer algumas fotos. Pra divulgação e tal, pra própria agência e tudo mais, né? E aí eu vou fazendo um fundo branco, que é aqui, né? E vou utilizar essa cadeira. Olha só. Só a cola. Eu tava fazendo os testes e não dá certo. Então, eu decidi colar aqui também esses adesivos de dupla face. E esses adesivos de dupla face, eles são invisíveis, entendeu? E o bom é que essas coisas aqui que ficaram, elas... Elas aparentam que a cadeira tá manchada, entendeu? Elas não aparentam que é cola. Então, enfim, vai dar tudo certo. Eu vou até colar um pouco mais, passar um pouco mais de cola ali e tal. Passar o máximo de cola que dê aqui entre as fitas e tal. E vamos ver a hora que alguém chegar, tá bom? E eu vou tentar pegar todo mundo. Porque todo mundo vai acreditar, né? Eu vou falar que eu vou fazer algumas fotos e tudo mais. Então, a pessoa vai acreditar. Vamos ver se vai dar certo, na verdade. Tomara que dê, mano. Tomara que dê certo. Porque vai ser muito engraçado, tá bom? Então, arregaça esse vídeo de joinha. E agora, vamos esperar a primeira pessoa chegar. E aí, eu vou começar a gravar pra vocês, fechou? Vamos que vamos. É só umas fotos de divulgação mesmo pra ver. E... Pra acertar. Calma é. E... Pra fazer também da agência e tal, porque... Eu preciso mandar pra um material... Calma é, mano. É, é. Pra agência e pra eu mandar agora rápido. Só que o Rodolfo chega só meio dia. Aí eu não consigo, mas enfim, vai lá. Faz algumas fotos rindo, algumas fotos mais sérias. Um, dois, três e... Beleza. Um, dois... Sério? É, sério. Um, dois, três e... Tá. Um, dois... Faz mais... Faz mais caras isso. Um, dois, três... Onde você vai fazer mais caro? E... Beleza. Fechou. Você quer ir chamar ela ou não? Deixa isso. Acho que elas não chegaram ainda, né? Não sei. Tá, vê se elas estão lá. Minha calça está caindo. Fechou, o que é isso? Minha calça está caindo. A minha calça começou a cair. Nossa. Mentira. Mentira. Eu não acredito que você trova minha calça, Pedro. Nossa. Mentira, véi. Não tem nada aqui. Ei. Tem mais que eu estou a fazer. Uma coisa importante. A Ana e a Letícia não estão aí. Eu acho que elas estão. Não estão, não. Eu vi. E aí, você e a hora que elas chegarem, não falam pra elas. Não, nem vou ver elas. Não tem que falar nada. É, não fala pra elas porque aqui está certinho, gente. Olha aqui. Mano, dá pra ver que você não vai ficar nada. Como você tirou essa ideia de girinho? Hã? Ah, eu tirei da vida. Nossa. Da vida. Tipo assim, pega e faz a cadeira que gruda. Mano, deu certo. É, eu quase fiquei pelada. Como assim? Você não viu minha calça? Eu não vi, mano. Minha calça foi caindo. Eu tive que... Que isso? Não acontece ainda, véi. Dá pra ver aí no vídeo. Jesus. Mas, enfim, galera. Essa calça aqui é larga, ó. Deu certo. Pegou uma leitura, hein? E agora, a hora que a próxima menina chegar, eu gravo pra vocês, tá bom? Vamos ver se vai ser a Letícia ou a Ana. Vai ser top. Vamos lá. E eu vou passar mais uma camada de cola aqui também, tá bom? Vamos lá. Galera, seguinte. A Letícia agora chegou e ela vai ser então a pessoa que a gente vai trollar, beleza? Já falei pra ela, né? Na verdade, eu já tinha mandado no grupo que eu precisava fazer fotos, então todo mundo já tá sabendo que eu preciso fazer as tais fotos pro grupo, né? Pras divulgações, pra agência, enfim, pra tudo, né? Então, é isso. E eu já reforcei aqui, ó. Com a dupla face. Mano, essa cola tá top. Coloquei cola e dupla face. Então, tá colando demais. Agora eu passei até aqui um pouco. Então, vai ser perfeita, beleza? Vamos que vamos. Vou chamar ela aqui e na mesma coisa. Fechou? Aliás, é, vou lá, vou lá, vou lá, chega aí, então. É simples, é só o que eu falei, né? É fotos pra divulgação, pra própria agência mesmo, só que como chega depois, eu vou fazer mandar mesmo. É tipo, de boa? Aham, pode ser, tá? Tá, encosta lá atrás. Não, não, as costas ficam reta, né? Nossa, que zoado. Tá, vou fazer rindo, tipo, sorrindo assim e tal. Beleza. Aí, faz uma mais séria agora. Nossa, pior que eu tô toda cagada. Como é, sincero? Sério, mas tipo, é, mais séria só pra ter. Peraí. Fechou? Faz um nome mais extrovertido e tal. Beleza. Acho que fechou. Foi? Fechou. Aham. Fechou. Você vê se tá zoado? Aham? Cheguei. Olha o que que ele me souber. Caramba, você tá zoando. Olha você também. Ah, velho. Meu Deus do céu. Tomei a calça. Olha a calça. Eu tô toda manchada ali. Eita. Sujou a calça aí? É. Legal. É isso. É a cola, é isso. Nossa, olha. Ficou um pedaço da calça. É, é a calça nova. Ficou um pedaço da calça dela. Cara, Cris. Meu Deus do céu. É cola e dupla face. São as duas coisas. Que ótimo. Ela não chegou ainda, né? Não. Tá. Então, a hora que ela chegar... Não, eu não tô acreditando. Eu quase caí. Mano, eu vi. Pior que você veio pra cima sem perder equilíbrio. Mas, enfim. Conseguimos. Duas pessoas já caíram. Ela. Caíram também. E a Virgínia. Então, mano, agora vamos esperar a Ana chegar pra gente conseguir um... Mano, vai ser muito, muito bom colar a Ana Moscone aqui também na cadeira. Fechou? Só que pra isso a gente vai ter que, né, tirar tudo de novo. Ó, porque, gente, pra vocês entenderem como que é o negócio, ó. Só pra mostrar rapidinho aqui, ó. Ih, caraca, eu não tô com certeza. Fiz ideia. É. Ó, isso daqui, ó. É a dupla fácil, ó. Entendeu? Então, mano, fica perfeito. Fechou? Só que agora vamos esperar a Ana e vamos lá. Eu vou reforçando isso daqui por enquanto. Vamos lá. Vamos lá, Ana? Vamos. Fazer as fotos? É só umas três ou... Só fecha aí a porta. Preciso fazer esse fundo branco. Você vai fazer sorrindo. Não, mas é tipo um três por quatro. É tipo isso. Eu vou ficar normal, então. Tipo, normal. Mas é prático. Mas é pra fazer pose? O costa de trás que é melhor. Mas é pra fazer pose? Uma vai ser pousada, a outra não. Faz normal, ri. Vai lá, então. Como é? Um, dois, três e foi. Faz outra agora mais séria. Sério, velho? Tipo, assim. Tipo, não é não? Pode ser. Beleza. Beleza. E agora faz uma mais espontânea. Enfim, do jeito que você quiser. Mas sentado, Miss. Pode ser, né? Fechou. É isso. Aham. Da mãe! Tava entendo. Eu achiquei meu pé, velho. Nossa, velho. Mano, ficou a calçadeira inteira no negócio. Ai, velho. Ai, meu pé. Mano, ficou a calçadeira inteira no negócio. Você é idiota. Não tem que fazer, não, é, velho? Nossa, que igual o tomo tá aqui fazendo carão. Toma, velho. Meu Deus do céu. Olha isso. Saiu tudo. Saiu ativo. Olha isso, gente. Olha como tá colando, ó. Ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, ó. Caraca. Que caiu assim agora? Filma isso, filma isso, filma isso. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, olha isso aqui. Caraca. É muito bom. Olha isso. Não, velho. Não, velho. Muito boa essa cola, velho. Olha isso. Mano. Não sai. Não sai. Não sai. Não sai. Muito boa. Você enterrou. Enfim, gente. Consegui, mano. Consegui pegar as três. Nossa, muito bom. É, todo mundo fez. Todo mundo chegou. Todo mundo. Tem de novo. Toma, Manube. Toma, Manube. Bom, galera. Deu certo, mano. Eu tô feliz demais porque eu achei que não ia dar. Mas, mano. Trocando as fitas todas as vezes. Deu certinho. Não deu pra ver nada. Deixa eu fazer o testinho agora. Minha calça é diferente. Vamos ver. Vamos ver. Caraca, hein. Vamos ver aqui. Muito bom, mano. Muito bom. Enfim, gente. Deu super certo. Arregaça esse vídeo de like. Tem que ter, mano. Sério. 100 mil likes. Tem que ter 100 mil joguinhas, tá? Porque, mano. Esse aqui não é pra qualquer um, não, tá? Não é 100 mil likes no mínimo. Tá bom? Então, é nóis. Ó. Agora tá perdendo a cola. Mas, enfim, olha isso. Olha isso. Mano, muito bom. 100 mil likes. Porque se tiver 100 mil likes, daí a gente pode fazer mais trollagens, tá? Se inscreve no canal pra gente chegar a 25 milhões. E meio dia, duas, seis e oito. São os horários de vídeo sempre. Então não percam por nada, tá bom? Beijão pra vocês. Tamo junto. Valeu. Falou, hein. Tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais, eu tenho certeza. Vocês vão gostar demais. Então, gente. Só clicar aqui rápido. Tamo junto. Se inscreve. Segue. Mas tudo. É nóis. Valeu.